Boa tarde, vim trazer luz para a sua tarde, vim trazer ideias para a sua tarde, é isso mesmo, que o Arte Brasil propõe a você. Sempre às tardes, se você estiver conosco, você vai aprender um artesanato diferente. Se você está vivendo um momento turbulento, o mar está agitado, olhe para o céu. Com certeza o céu vai estar estrelado. E mais do que isso, vai ter um farol chamando você para a terra, para que você tenha essa segurança. Verdade, essa é a proposta de Tânia Marino, trazendo esse motivo marinho. O farol que fica em terra, mas chama aí os barcos, para que eles não se percam nesse mar. Ah, delícia! É assim que a gente vê o céu, viu? No mar a gente vê o céu assim, bem estrelado. Mas hoje nós temos, além de Tânia Marino, uma proposta muito legal da Fátima Espanholeto. E é com ela que a gente começa, porque esta tulipa é de uma realidade incrível. Olha, eu tenho a impressão de que eu vou tirá-la dali, Fátima. Ficou bonita, né? Maravilhosa, que linda! Obrigada, é um prazer estar aqui novamente. E olha, da última vez que ela esteve aqui conosco, ela ensinou aquele mar, que nós ficamos ali de olho naquele mar, falando, mas a gente vai colocar a mão, ele vai molhar a mão da gente. Ah, mas dá uma olhadinha de perto. Ela fez esse trabalho conosco, e eu tenho certeza que hoje, também com todo esse volume, com toda essa realidade, nós vamos aprender a tulipa. Sim, exatamente. Vamos lá, então. Eu já dei uma adiantadinha aqui, Rita, mas o que eu fiz? Fiz um pouquinho do sombreado, né? Eu peguei aqui verde maçã, com movimento circular, olha. Eu venho fazendo todo esse sombreadinho. No cantinho, um pouquinho de verde oliva, também em movimento circular. Aí eu pego, para terminar aqui, um pouquinho do diluente ou do clareador. Então, para eu dar uma continuidade aqui, para que ele fique mais suave, então, com o pincel sujo do verde mesmo, eu venho com o diluente aqui, olha. Faço um movimento circular e termino em nada, daí ele fica mais suave. Quer dizer, ele vai terminando mais suave, mais clarinho ainda. Não fica tão agressivo, né? Na folha, eu usei aqui verde kiwi. Preenchi toda essa folha com verde kiwi. Você vai fazendo o seu sombreado sempre junto com a tinta ainda úmida? Sim. É mais fácil para unir um tom ao outro, né? Depois que ela seca, não fica com realismo. Não fica com aquela divisão, né? Então, eu venho aqui todinha, essa folha aqui, com o verde kiwi. É um verde... Ele é mais suave que o maçã, né? Que eu usei de fundo. Mas é um verde... O maçã é um pouquinho mais elétrico que o kiwi. Ele é mais animadinho, né? Vamos dizer assim. Mas é um verde bonito. Agora eu vou pegar aqui. Verde bandeira, verde pinheiro. Ela tem uma dobrinha aqui. Então, nessa dobrinha, eu venho com um tom mais escuro. Então, eu estou começando aqui com o verde bandeira, olha. Eu passo aqui nessa dobrinha. Esse é o verde bandeira. Verde bandeira. Vou até o biquinho. E movimento circular. Para unir ao tom de baixo, que é o verde kiwi. Posso vir aqui também, olha. Eu achei que ficou legal a junção desses dois tons. Ficou muito bonito. Um pouquinho do pinheiro para acentuar o tom. Pinheiro um pouco mais escuro. Um pouquinho mais escurinho, é. Então, ele dá... Com uma sombra mais profunda. Ele dá a sombra que eu necessito aqui, no caso. Porque eu tenho a dobra, né? Você sempre começa do claro para o escuro? Sim. Bom, depende. Ah, é? Eu sempre começo com a base. Se a base for um tom claro, é com ele que eu começo. Se a base for um tom escuro, então... Aí eu tenho que começar com o escurinho. Aqui, por exemplo, né? Na flor mesmo, é... É só tons escuros. Eu usei um pouquinho de luz. Olha, olhando... Dando uma olhadinha agora nessa virada que você fez da folha, a gente consegue perceber o porquê dessa sombra. Sim. Olha. Porque ela dobrou, né? Ela dobrou. A luz pegou na pontinha dela, mas na parte de baixo, ela fez sombra na folha. Para iluminar, então, eu venho aqui com o amarelo bebê, olha. Olha. Aí ela já... Que lindo. Aí com o pincelzinho zero, ele me ajuda bem. Olha, eu faço essa curvinha aqui. Vou lavar o pincel. A folha não tem muito... Não tem segredo. Não tem segredo. É mais aqui, dá mais uma sombreada, assim, né? E embaixo da tulipa também, se quiser, pode sombrear também, que seria a sombra da flor, né? Na folha. Na folha. Aqui, vamos fazer a tulipa. Eu coloquei aqui o amora, né? Eu já adiantei um pouquinho. Um pouquinho da cor amora, também é uma cor bem legal. Uma cor bonita. Essa pétala está por baixo dessa, então, eu tenho que escurecer aqui atrás. E para isso, eu usei o violeta. Olha, eu escureço aqui com o violeta e puxo para cima. Essa lateral também está por baixo dessa, então, eu tenho que escurecer aqui também. Olha. Movimento circular. E aqui, a folha, ela está dobradinha, né? Ela faz este movimento. É o caso da folha. Da pontinha da folha. Da pontinha. Então, eu também tenho que escurecer aqui. Porque essa viradinha está fazendo sombra. Isso. Na parte interna da pétala. Vou colocar um pouquinho de luz no centro da pétala. E vou fazer a dobrinha também, com o amora, né? Olha, coloco o amora aqui. Um pouquinho de violeta lá atrás. Sempre que tem dobrinha, eu escureço, né? Aqui na folha dá para ver melhor. Eu escureço essa parte aqui, que é onde ela dobra, né? Entendi. Então, eu escureci lá. Aí, eu venho aqui com o lilás bebê. E dou uma clareadinha, que é a parte da flor, onde pega a maior quantidade de luz. E o pincel bem fininho, você dá... Aí, eu faço a dobrinha aqui, né? Eu preciso dessa dobrinha aqui, olha. E o pincel zero me ajuda. Aqui, dou uma espalhadinha. Essa pétala do meio também não é difícil, não. Veja que ela tem aqui... Uma mercura. Isso. Então, eu vou preencher aqui com o amora também. Dos dois lados. Você respeita essa... É. Essa hastezinha da pétala. Eu vou deixar essa linha para você ver o que eu fiz aqui. Preenchi tudo. Essa brincadeira que você faz de luz e sombra, dá uma realidade tão grande ao teu trabalho. É muito lindo. E é muito gostoso fazer, Rita. Porque quando eu estou criando, né? Pintando, criando... Conforme eu vou dando as pinceladas, eu vou vendo nascer aquilo que eu quero, né? Às vezes eu consigo, às vezes não. Mas é muito gostoso você ver isso. Mas cada trabalho também é uma distração. Sim. Você não vê a hora. Eu não vejo a hora passar aqui no programa. Não sei se é porque eu amo artesanato, vejo cada trabalho mais lindo que o outro. Eu não vejo a hora passar. Olha, eu deixei ali. E eu vou pegar agora um pincelzinho, esse aqui. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que escurecer nessa linha e puxar para cá, olha, para fora. É muito suave isso. É. Se eu extrapolar muito no violeta, que é um tom escuro, vai ficar um trabalho muito pesado. Então, eu tenho que ir dosando, né? É preferível colocar aos poucos, porque depois tirar fica impossível, né? Olha, eu escureci essa partinha. Agora, o meio. Eu venho... Agora, destacou um pouco mais o sombreado que você fez. É, venho com a mora. Agora, eu vou fazer o inverso com o lilás bebê. Eu clareio bem do ladinho onde eu coloquei o violeta. Aí, dá o contraste. E dá o contraste, exatamente. Bom, você está aprendendo hoje a fazer esse jogo de luz e sombra com Fátima Espanholeto, que traz essa proposta dessa tulipa muito real, muito linda. Mas a gente continua daqui a pouquinho, depois do intervalo. Eu tenho uma dica muito legal para você, que é aí da região metropolitana de Campinas. Um espaço muito legal para artesanato. Eu fiz uma entrevista com o Cris Másia e você vai ver e ouvir agora. Já pensou você sonhar com um espaço climatizado, gostoso, onde você possa aprender artesanato e ainda encontrar coisas de artesanato exclusivas, personalizadas, lindas? Bom, agora para de sonhar, porque esse local já existe e eu estou aqui ao lado da Cris Máser, que vai falar deste sonho e dessa realização para também realizar na vida das pessoas esse mundo gostoso do artesanato. Cris, que bom ter você aqui. Oi, que bom. Um prazer estar aqui novamente com vocês para estar falando dessa coisa tão maravilhosa que é o nosso artesanato, que é uma delícia, né? É um passatempo, assim, muito bom. Então, como eu gosto muito também de fazer artesanato, eu criei um espaço dentro da empresa Cris Máser, onde voltada para a gente estar acolhendo, recebendo professoras, artesãs, grupo de amigas que querem se reunir. Ah, não quero fazer bagunça na minha casa, vamos para a Cris Máser. A gente vai estar lá disponibilizando máquina de costura, agendando com professoras, que temos várias, uma lista, depende do artesanato que você quer fazer, a gente vai estar indicando a professora e vem passar uma tarde ou uma manhã de muito prazer com a gente. E o legal é que o espaço da Cris Máser, ele fica no Distrito de Sousas, em Campinas, e tem muitas professoras, muitos professores, que gostariam de ter um espaço como esse para ministrar aula para os seus alunos. E na Cris dá para fazer isso. Então, Cris Máser também é esse momento dos professores escolherem o local para, ah, eu quero dar uma aula específica junto a esse grupo de alunos, e lá é possível também fazer isso. É possível. É possível, a professora está juntando um grupo de até 10 alunas, onde vão estar todas muito bem acomodadas, com a gente servindo um lanche, um café delicioso, um bate-papo muito bom, um ambiente muito agradável. O que eu sempre falo, muitas pessoas saem das cidades do interior, ah, vamos fazer uma caravana para vir para São Paulo, na loucura da 25. Vamos fazer o inverso, né? Vamos sair da loucura de São Paulo e vamos passar um dia muito agradável em Sousas, que é super vitoresco, é muita paz. Eu posso falar para vocês, Sousas realmente é um ambiente gostoso, é a natureza ali pertinho da gente. Agora, Cris, mais do que um espaço onde a arte encontra com as pessoas e as pessoas se encontram com a arte, vocês têm muito mais do que isso lá, neste espaço da Cris Mazer. Sim, ela vai estar lá em contato direto com todos os nossos lançamentos, as novidades, que a gente está lançando muita coisa nova, uma que está fazendo muito sucesso são os nossos apliques, né? Que temos eles de vários modelos, e eles, assim, têm muitas utilidades, né? Temos aqui várias peças utilizando ele. Tem um trocador de bebê, uma bolsa de bebê, até tem uma fraldinha de bebê, de boca de bebê, atrás. Ah, eu vou mostrar! Pega para mostrar. Então, eu vou colocar esse aqui, aqui, e vou pegar esta fraldinha. Que linda! Tem um bolsinho porta-chupeta, olha aqui. Você pode guardar aqui e prender o prendedor de chupeta para estar protegida com o seu bebê. Olha, que ideia legal, gente! Olha aqui! Deixa eu erguer mais um pouquinho. Olha que show! E essa estampa é exclusiva de vocês? Sim, exclusiva nossa. Temos vários motivos de bebê, motivos para casa, motivos religiosos, tem vários apliques com muitas utilidades. Inclusive, nós vamos mostrar no detalhe para você, atrás da Crismazer, tem uma imagem do São Francisco, que é uma das estampas exclusivas que você encontra lá no espaço da Crismazer. Então, olha só! Você gostou da fraldinha? Gostou dessa estampa exclusiva? Delicada, lindinha? Tem muito mais! Muito mais! É só fazendo uma visita para vocês que vai conseguir visualizar tudo isso. Agora, essa peça está linda! Está linda, né? Meu Deus! O que é isso? E tem os tecidos também, né, Cris? Sim, daí temos os tecidos que compõem com os apliques, temos tecidos para vários tipos de decoração, forração de parede, almofadas, cozinha, tem muitas opções. E olha, tem um detalhe, que para você que vai visitar a Mega Artesanal, é bom que você saiba que a Crismazer também estará na Mega Artesanal. É isso mesmo, Cris? Sim, estaremos com um stand de demonstração lá, com toda a nossa linha, e vamos fazer duas vitrines surpresas, que eu quero deixar muito linda, que todo mundo passe, falar um oi e visitar a nossa estante. Quer dizer, vai chegar no stand e vai fazer assim, uau! Sim! Espero que goste! Estamos trabalhando bastante para isso. Cris, obrigada de você estar aqui conosco, viu? Passando essa informação tão gostosa, nesse mundo gostoso também do artesanato. Obrigada! Eu que agradeço de estar aqui mais uma vez com vocês, que é o maior prazer estar aqui batendo papo com vocês. Legal! E para você que quer conhecer o Espaço Crismazer, ou mesmo fazer uma visita, dá até para fazer uma visita virtual, crismazer.com.br, lembrando que Mazer é com dois Zs, então crismazer.com.br. Se você quiser mais informações, agendar a sua aula, é 3722-7874, o DDD é 19. E é claro que você também pode enviar um e-mail para eventos.crismazer.com e fica no Distrito de Sousas, em Campinas. Curtiu? Que bom! Se você curte artesanato, então, e está conosco desde o começo do Arte Brasil, agora é hora de nós continuarmos aí esse momento especial com Fátima Espanholeta. Vamos! Especial mesmo, porque essa tulipa está começando a ganhar volume. Sim, está ficando bonita, né? Linda! Eu parei aqui, né? Nessa hastezinha da pétala. Então, olha, eu escureci para cá, né? Escureci na direita e na esquerda. Certo. Clareei no meio. Agora eu vou pegar um filetinho. E esse aqui você tem que fazer com bem, com bastante calma, porque eu tenho que fazer um filete escuro, bem no centro. Olha. que a flor é assim, né? Ela tem esse filetinho escuro. Então, você tem que observar a flor natural para poder, através da pintura, fazer essa... dar essa realidade. Sim. Eu pesquiso as flores, né? Eu dou... Tem alguma que você gosta mais de picar? A rosa, né? A rosa. É. Você vai colocando pétala, pétala, a hora que você vê, ela está linda, maravilhosa. Gente, mas não é só flor, não, viu? Tem uma banana ali atrás que eu estou encantada com aquela banana. Eu falei, gente, eu vou pegar essa banana e vou comer. Vou fazer a banana. A tarde dá uma fominha, né? Sim. Olha aí. Que linda. Ficou legal, né? E o que está faltando agora nesta tulipa? Aqui ela tem essa pétalazinha aqui. Ela está bem dobradinha. Eu preenchi ela, né? Com amora. Dei uma boa sombreada aqui atrás com violeta. Só que ela faz uma curvinha. clareia aqui. E ela vem para cá, ela dobra e vai lá para o outro lado. É onde a luz bate. Isso, olha. Então, ela está bem dobradinha. Então, eu dou uma clareada aqui. E com o filete eu faço essa curvinha, essa dobrinha. E vai ficar... Ela vai ficar... A dobra dela vai ficar bem acentuada. Vou escurecer um pouquinho aqui atrás. E aos poucos ela vai nascendo. Essa pétala aqui também não tem... Muito segredo. Quem trabalha com pintura sempre diz, comece de baixo para cima. Ou seja, você começou das pétalas lá de trás. Sim. E vai trazendo gradativamente para frente. É porque elas estão atrás, né? Se eu fizer essa primeiro, a hora que eu for fazer aquela, eu, sem querer, vou estragar essa. Bom, mas algumas das dicas da Fátima Espanholeto já foram dadas hoje. Eu já tenho certeza que a Fátima vai voltar aqui no Arte Brasil com mais dicas para a gente, né? Fátima, eu estou muito feliz que você esteja aqui. Seus trabalhos são lindíssimos. Aí o pessoal falou assim, eu e o Vinícius estavam... Eu, o Vini, né? Estavam conversando assim. Ah, aquele ali é o pôr do sol ou é o nascer do sol? Eu determinei que é o Oceano Atlântico. No Brasil, claro. Então, a leste. Então, para mim, é o nascer do sol. Mas ele acha, sim, que está com cara de pôr do sol. Né, Vini? Olha aí que lindo. Bom, difícil. De ver. Difícil de decidir. Essa coxinha está dando uma fome. Ai, meu Deus. Gente, mas sabe onde tem umas coxinhas bem miudinhas, bem gostosinhas? E outros salgadinhos deliciosos, enfeites maravilhosos em casamentos. Um mais lindo que o outro, mais gostoso que o outro. Então, se você está curtindo o trabalho da Fátima Espanholeto, você vai curtir principalmente o trabalho da Alessandra Palante, que traz mais ideias para esse mês das noivas. Casamento é tema com Alessandra Palante. Oi, Rita. Estou aqui com mais uma dica para o seu casamento. Hoje, vamos falar das caixinhas das lembrancinhas, com a técnica de pontilhismo que a gente já aprendeu no Arte Brasil, hein? Então, vamos lá. Primeiramente, você vai escolher o desenho que você quer para as suas lembrancinhas. Aqui, no caso, a gente tem a opção de corações e de noivinhos, tá? Então, esse desenho você vai recortar e vai alinhar ele na caixinha, na tampa da caixinha que você quer gravar. Aqui estão os dois desenhos alinhados. Agora, você vai transferir esse desenho para a caixa com uma caneta. Prontinho. Transferidos os desenhos, a gente vai agora fazer a pirogravura. Na temperatura 3, fazer pontinhos. E você pontilha a caixinha todinha, tá? Todos os dois corações inteiros. Para esse outro, eu vou ensinar uma nova técnica que eu não mostrei ainda, que é você simplesmente deslizar o pirógrafo pelo desenho. Ela é um pouco mais difícil do que o pontilhismo, porque você tem que ter mais peso de mão, tá? Mas fica tão bonito quanto, ó, na mesma temperatura, ó. Simplesmente você vai desenhando, igual um lápis. E aí é só escrever o nome dos noivos. Só escrever. Aqui, ó. Ou, se não, você pode passar da mesma forma com o carbono e colocar o nome que você quiser, tá? Se você não quiser escrever direto. Então, essa é a dica de lembrancinha para vocês aqui no Arte Brasil. E até a próxima. E se você curtiu esse artesanato da Alessandra, fácil, fácil, na vitrine do artesanato, você encontra o pirógrafo palante, além das cinco pontas, o arame para você modelar. Vem aqui essa caneta com que você vai fazer todos os seus trabalhos com o pirógrafo. E vem tudo, vem parafuso, vem a chave de fenda para você fazer peças tão lindas quanto esta que está aqui, olha, mostrando para você essa caixinha linda. Então, use aí o pirógrafo palante para você fazer os seus trabalhos. Ligue no 0800 200 5300 ou então vitrinedoartesanato.com.br Enquanto você liga no vitrine, nós vamos para um rapidíssimo intervalo e voltamos já.